Olá, Egli Maria Nogueira Jordano, agora assessor parlamentar, de apoio parlamentar. O seu salário da Câmara era para ser de 2.219, passou para 2.347 reais, graças a nossa denúncia ao Ministério Público. Agradeça isso ao presidente da Câmara e à mesa diretora, por terem enganado o Ministério Público. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles vão ficar sabendo. Obrigado. Obrigado.